E aí pessoal da Econoteca SLZ E aí pessoal da Econoteca SLZ E aí pessoal da Econoteca SLZ a minha pesquisinha, dei um print e aqui dentro está o produto bem pequenininho, bem simples vamos botar a caixa aqui de lado e aqui é o produto vem nesse nesse papelzinho não é mais plástico, é um papel, então é ecológico olha só o produto é esse aqui pessoal, uma bateria externa da Samsung bateria externa da Samsung de 25 watts e 10 mil miliamperes com duas portas e o carregamento rápido Power Delivery olha só totalmente vocês podem ver, totalmente lacrado aqui, tem algumas informações bateria de PEC o modelo é o EB P3 400 tem aqui alguns indicadores de bateria quando está os 4 pontos de 70 a 100% 3 pontos de 40 a 70% e 2 pontos de 20 a 40% e 1 ponto 5 a 20% se tiver menor ele fica assim aí aqui ó capacidade a entrada de 5 volts 3 amperes e no máximo 9 volts a saída Power Delivery aqui de 5 volts 3 amperes tem aqui a dual quando tiver dual porta vai ficar 5 volts 3.6 amperes e algumas outras informações aqui pessoal olha só aqui do lado battery pack bateria externa aqui embaixo nada olha só bem 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 bonito então vamos lá fazer esse aquela coisa que pessoal todo mundo ama né fazer o unboxing abertura tirar esses plásticos um plástico aqui tem outro plástico bem aqui se você pode perceber e já foi só vamos ver aqui o que que vem ó dentro da caixa nada mais então eu vou deixar pra cá sim e aqui pessoal ela vem tomar cuidado viu porque é uma caixa que tá aberta aqui dentro só ele já vem básico tá é certificado anatel como vocês podem ver ó algumas informações etc instruções que eu vou deixar aqui de lado e aqui sim é o que importa pra gente pessoal olha só a bateria tá bateriazinha vamos verificar aqui ó que aqui dentro ainda tem o cabo de carregamento tá segura só empurrar isso aqui com a caneta olha só cabo de carregamento aqui lembrando ele realmente vem só o cabo tá pessoal carregador você tem que comprar olha só o cabo que vem nele é esse cabo aqui ó slim tá tá duas pontas USB-C interessante só vamos pegar mais detalhes dele aqui feito o unbox pessoal tá aqui as caixas tá essa caixa que vem ele e a parte do cabo de carregamento é um cabo olha só slim tá tipo C numa ponta tipo C na outra bem bem curtinho tá esse é o cabo ó só ele vem aqui a bateria e o cabo de carregamento vem aqui tá aqui tá um manualzinho algumas instruções no caso alguns modelos aqui tá e algumas informações também pra ler o manual e dar na tela pra qualquer coisa vocês podem tirar um print passar o vídeo agora e tirar um print das informações ó certo vamos deixar aqui de lado e essa é a caixa tá pessoal uma caixa simples olha só mostra aqui como é a bateria com esse 10 na frente porque é 10 miliamperes 25 watts dual porta e power delivery tá Samsung aqui nada aqui algumas informações também ó tá podem verificar aqui lembrando o modelo é esse EB P 3400 XU PGBR modelo novo tá só bem 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 interessante vamos lá para o review agora pessoal vamos deixar aqui de lado não é importante e vamos ver detalhes né da bateria olha só certificado Anatel ela é um plástico tá o modelo anterior dela de 10 miliamperes era de metal esse aqui é um plástico pessoal um plástico ecológico não sei se vocês podem ver que eles tem alguns pontinhos ó e é realmente um plástico ecológico tá aqui na frente vocês olham que tem o 10 olha só de lado a gente vê só a divisão aqui aqui também embaixo a gente não tem nada então são cantos e bordas arredondadas tá e em cima a gente tem o indicador de bateria de 4 pontos as duas entradas e saídas também de energia tipo C e aqui é o botão de ligar vamos fazer o teste aqui olha só veio então sem carga tá o que a gente vai fazer agora vamos deixar aqui vamos pegar um cabo de carregamento tá e um carregador neste caso pessoal eu vou utilizar o outro carregador tipo C porque é um pouco longe aqui do meu na minha fonte de energia então esse aqui vai ficar muito curto tá vamos ver aqui o que que acontece quando a gente coloca lembrando essas duas portas elas são tanto entrada como saída então você pode carregar a bateria por aqui e pode carregar os seus dispositivos por aqui também olha só vem aqui eu vou botar pra carregar olha só estão verificando que tá piscando aqui então quando tá piscando assim pessoal segundo aqui a caixinha olha só tá com menos 5% de bateria olha só fiz o carregamento dele aqui pessoal ó ele já saiu de um já tá indo pro outro porcentagem aqui é mais ou menos tá carregando pra ir pro 20% o que que eu vou fazer pra testar aqui pra vocês eu vou pegar aqui um outro celular olha só tem esse outro celularzinho aqui vou descarregar aqui né desconectar o carregador primeiro eu vou fazer um teste eu vou ver se enquanto tá carregando a minha bateria se eu conectar aqui em outro dispositivo se ele carrega o meu dispositivo a partir do momento que também eu estou carregando a minha bateria vamos ver olha ele já carrega pessoal tá vendo turbo power conectado então ele tá recebendo uma conexão rápida pra esse smartphone aqui que é o Moto G7 Plus tá então ó enquanto ele tá carregando a bateria ele consegue carregar outro dispositivo como vocês podem ver tá vamos ver se muda alguma coisa quando eu não tô carregando ele diretamente mas antes disso carreguei um pouco ó botão de liga aqui verifico que já tá aqui ó a porcentagem da bateria não mudou nada tá ele tem esse único esse apenas esse único sinal aqui luminoso tá agora vamos ao teste né sem tá carregado aqui já conectei o mesmo cabo que veio vou colocar aqui ó como vocês podem ver e ó turbo power conectado e como vocês podem ver aqui ó ele tá carregando o que eu verifiquei aqui agora tô botando pra carregar tá mostrando que tá carregando como vocês podem ver aqui ó mas aqui ele não tá mostrando ó olha só a luz não sei se é um comportamento padrão vocês tão vendo ou não ou é porque a bateria tá realmente descarregada só tá um pontinho e um pouquinho do outro que ele não mostra aqui enquanto tá carregando outro dispositivo mas isso eu vou confirmar pra vocês quando eu carregar a bateria 100% tá e vou deixar quando eu for carregar outro produto eu verifico se esse comportamento aqui é padrão qualquer coisa eu entro em contato com a Samsung tá e aí pessoal se vocês gostaram aqui do review dessa super bateria externa da Samsung 10.000 William Pérez e até 25 watts de potência carregamento rápido pra aqueles produtos que aceitam carregamento rápido qualquer dúvida deixa aí nos comentários tá e eu vou deixar aqui também o link de compra de lojas oficiais Mercado Livre da própria Samsung nos comentários e na descrição e na descrição